Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, em específico, o review da DLC Ira dos Druidas. Como vocês sabem, eu já joguei, já finalizei o arco principal da DLC e já posso dizer que eu tenho minha opinião própria sobre ela, seus conteúdos e assim por diante. Mas antes da gente falar qualquer coisa aqui, já assassina o botão do like pra fortalecer ainda mais o nosso conteúdo. E se ainda não for um inscrito do canal, saiba que sim, você é muito bem-vindo aqui também. Se inscreva hoje e ative o sininho pra não perder absolutamente nada. Bom, pessoal, quero começar agradecendo a Ubisoft e também a Mentors Guild que me proporcionaram a oportunidade de jogar em antecipado toda a DLC e produzir diversos conteúdos com calma, de boa, sem pressa, como realmente deve ser. Muito obrigado por isso. Eu finalizei, como eu falei pra vocês, o arco principal da DLC com pouco mais de 7 horas, eu acredito. Eu tô buscando 100% dela e acredito que eu vou levar aí no máximo umas 20, 25 horas limpando o mapa no meu ritmo. Claro, vai depender também, né? Todo esse tempo máximo vai depender do meu desempenho, obviamente. Quando terminar tudo, eu aviso vocês, pode deixar. Ira dos Druidas. Ira dos Druidas é a primeira DLC de história em Assassin's Creed Valhalla e traz todo um novo ar pro jogo base. Eu... cara, sim, se você explorou tudo e mais um pouco do jogo base, você vai conseguir, sim, se sentir em outro lugar na DLC, neste novo capítulo. Isso porque o cenário em si tem muitas particularidades que envolvem a cultura celta, ambientes claramente Druidas, existem paletas de cores diferentes em algumas regiões do mapa, novas trilhas sonoras exclusivas voltadas pra esse lance de misticismo Druida e tal, e outros detalhezinhos que eu não posso falar porque aí seria spoiler e eu não posso soltar spoiler aqui, né? Já vamos tirar, vamos começar já tirando o elefante da sala, porque eu sei que vocês têm um extremo interesse nisso aqui. Os lobisomens. Caras, sim, eles estão no jogo e sim também, há uma justificativa aceitável, na minha opinião, pra que eles estejam ali, tá? Sem contar que eles não são lobisomens mesmo, tá? É uma criatura da mitologia celta, nós já falamos sobre ela aqui no canal, tá? E elas não aparecem, assim, do nada, entendeu? Não é algo, assim, tão jogado como a gente tava achando antes mesmo de jogar, tá bom? Tem uma explicação e sempre que elas aparecem, né, tem algo no ar, assim, né, pá, pegou? 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 Eu não disse nada, hein? Ó, enfim. Existem bosses míticos e tal? Sim, existem, mas eu não vou dar detalhes aqui, até porque eu não posso, tá? O que eu posso dizer é que existe e também traz a sua explicação do porquê nós nos deparamos com isso. Se você vai gostar da explicação ou não, já é outros 500, mas existe, tá? Eu sou um cara que, sinceramente, eu prefiro um Assassin's Creed sem mitologia alguma, vocês me conhecem, né? Meu, é legal, sim, é legal, né? Boss Fight, por exemplo, com monstro, é legal pra caramba, isso eu não posso negar. Mas, ainda assim, eu prefiro não ter, mas se tem, que seja algo justificável, né, algo plausível. E, de certa forma, nessa DLC é sim, tá? A gente vai debater sobre isso ainda sem spoiler, ou melhor, com spoilers em uma live que eu pretendo fazer pra gente debater, conversar abertamente só sobre esse assunto, tudo bem? Olha, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, sim e não, tá? É uma história totalmente paralela aos eventos do jogo base. Ela tem um começo e tem o seu fim. Eu não consigo ver, pelo menos até o momento, né, os personagens que nós conhecemos nela sendo utilizados em um evento futuro ou numa DLC ainda não anunciada do jogo, tá? Digamos que é um spin-off, uma aventura fechadinha nova da Eivor, beleza? Sobre a lore de Assassin's Creed em si, galera, eu posso dizer que sim, tá? Agrega, por conta de algo que a gente vê lá no final do arco principal. Pessoal, conhecemos um trem novo lá, entendeu? Que já existiu na vida real, que existe na vida real, e que a Ubisoft introduziu na lore da franquia, na minha opinião, muito bem, tá? Tô me coçando de vontade de falar sobre isso com vocês, mas nesse vídeo, repito, eu não posso. Então, assim, agrega na lore de Valhalla? Cara, é um capítulo novo, tá? É um capítulo novo e que não faz diferença alguma com o que você já viveu, já jogou, né? Ou acredito que você vai jogar. É um capítulo fechado, pronto. Tipo que nem o livro, que nem a HQ, entenderam? É isso, tudo bem? E quanto a Assassin's Creed, por conta desse lance que eu falei no final aí, pá, que vocês vão descobrir quando vocês jogarem ou quando nós colocarmos no ar, né, os nossos vídeos, todos que nós fizermos, beleza? Kalil, as espadas de uma mão. Velho, todo dia alguém me pergunta sobre isso aí. Não! Essa nova classe, ela não tá disponível na Ira dos Druidas, tá? Quem chegou foram as foices, vocês já sabem disso na novidade, a gente já falou sobre isso no canal, até mesmo por conta dos arquivos que haviam vazado, então não é spoiler nenhum. Provavelmente, a classe que vai ser adicionada depois, né, em algum evento ou só na segunda DLC do Cerco de Paris, vai ser a espada de uma mão. Mas não, elas não estão disponíveis nesse capítulo, tudo bem? Bugs! Pessoal, eu peguei um, apenas um, no meu gameplay. Não é referência a isso, porque você pode acabar pegando nenhum ou mais que um, né, a gente já sabe bem como funciona, mas eu peguei só um e que não me atrapalhou. Reiniciei o jogo e voltou tudo ao normal. No meu caso, em específico, o Eivor, do nada, ele passou a andar sobre pedras o tempo todo, aparecia um monte de pedra no pé dele e tal. Reiniciei, já era, acabou, não aconteceu mais. Tá, Kalil, mas a questão é a seguinte, É ou não é um conteúdo dispensável? Pessoal, independente de ser uma história completamente fechadinha em Valhalla, tipo, como eu falei pra vocês, tem início e tem fim, ela é bacana demais, tá? Não é dispensável, vai por mim. Nós conhecemos novos personagens, todos eles são muito carismáticos, nos envolvemos com situações e novas opções que não tínhamos no jogo base, inclusive, nós temos o retorno de duas mecânicas que existiam lá nos primeiros Assassin's Creed e que nós não tivemos até então na nova trilogia. Eu vou fazer vídeo sobre isso separado, tá bom? Já tá até pronto, na verdade. Eu, Kalil, particularmente, eu gostei do que eu vi, tá, pessoal? Não sabemos ainda o preço da DLC sozinha, né, desse capítulo sozinho, separado, mas quando ela sair, né, se for cara, mano, espera uma promoção legal, que aliás sempre tem, e pegue sim pra jogar, tá? Pegue sim pra jogar porque é um baita conteúdo. Você vai conhecer um novo mapa, que não é pequeno, tá? Vai conhecer três novas histórias, porque, assim, Ira dos Druidas, né, é separado em três arcos, pessoal. A história do Rei Flancina, o Arco do Comércio e o Arco dos Filhos de Dano. Você vai obter uma nova classe de arma, né, que são as foices, e cá entre nós já se tornaram a minha, né, nova classe de arma favorita. Você vai conhecer um... Entendeu? É? Vai ter acesso a novos trajes gratuitos. Velho, ao todo, eu acho que são uns quatro, cinco trajes novos, se eu não me engano. Eu não peguei tudo ainda, tô indo atrás, né? Você vai ter acesso a novos esquemas de assentamento exclusivos, novos esquemas de dracar bem bacanas exclusivos, belíssimos novos cavalos. Entende? É um conteúdo bem interessante de se explorar. Mas não, antes que você me pergunte, eu já te respondo. Se você ficar sem jogar a Ira dos Druidas, você vai sofrer por falta de alguma informação ou alguma ligação com o que há de aparecer futuramente nas próprias DLCs? Pessoal, é como eu falei. Até o momento, eu entendo que Ira dos Druidas é um conteúdo único de início a fim. Eu não acredito que... Pô, Kalil, fiquei sem jogar. O que eu faço? Eu não acredito que nas próximas DLCs eles vão fazer alguma citação, alguma... Eu acho que não, tá? Eu tenho quase que certeza que não, mas... É... Entendeu? Não dá pra ter certeza, porque eu não conheço o próximo conteúdo. Eu não sei tudo que vai aparecer por aí ainda, tá? Mas eu acredito que você não vai ter problema nenhum se deixar de jogar. Todavia... Pô, cara... É muito legal. Pra você, principalmente, né? Pra você que tá sem o que fazer no jogo base, por ter limpado tudo... Mano, é uma baita oportunidade de voltar ao jogo. Eu mesmo, eu já tava saturado do jogo base. Não tinha mais nada interessante pra fazer. E eu tô me divertindo na Irlanda. Mas eu enfatizo aqui. Isso, eu. Kalil. Eu tô me divertindo. É importantíssimo que depois de jogar, você também expresse a sua experiência pra gente nas lives, aqui mesmo no vídeo, né? É importante, tá? Pontos negativos. O que eu achei que poderia ser melhor? Tempo de duração da história principal, tá? Como eu falei pra vocês, eu terminei com pouco menos de 8 horas, o arco principal em questão. Pra um jogo que geralmente nos pega 100, 200 horas, né? Eu achei pouco, caras. Eu achei pouco, tá? Tudo bem que se você limpar o mapa e ir atrás de tudo, os outros dois arcos, você pode chegar a 20 horas, 25 horas, dependendo do seu andamento, né? Mas ainda assim, eu acho pouco, tá? Por isso que eu falo. Quando sair, dá uma olhada no valor. Se for um valor bacaninha, pega, mano. Se for muito caro, espera uma promoção, beleza? Eu teria deixado, se eu pudesse, né? Pra melhorar, eu teria deixado a história principal um pouco mais longa, tá? Não entendam errado, pessoal. Repito aqui, eu gostei da história que eles apresentaram. Sério, gostei mesmo. Mas ela poderia se estender um pouco mais. Até por conta disso. Ela é legal, entendeu? A história é legal. Outra coisa, cabelos e barbas. Desde o início de Valhalla, a gente sabe que a gente tem pouquíssimas opções de cabelos e barbas pro protagonista. E isso não tem explicação, porque existem muitos tipos diferentes nos NPCs do jogo. Se a gente olhar até mesmo artes conceituais da Eivor, a gente vê, cara, que, meu, eles tinham muitos cabelos pra pôr e não colocaram no jogo. Nessa DLC, eu achava que a gente teria pelo menos uns 4 modelos novos de cabelo, uns 4 modelos novos de barba, mas não temos, tá? A gente tem só um novo tipo de cabelo separado em 4 ou 5 cores e uma única barba. Eu teria colocado mais, tá? Existem outros pontos que eu gostaria de comentar aqui com vocês, mas eu não posso, porque seria considerado um spoiler pesado. Mas depois que vocês já estiverem jogando, que o jogo sair, já falei aqui e vou repetir, nós vamos fazer uma live pra debater juntos, beleza? Enfim, Ira dos Druidas, vale a pena? Sim, vale a pena. Vale comprar a Season Pass hoje por conta dela? Não, não vale. Se sair separado por uns 40, 50, 60 reais, você acha que vale, Calil? Vale, com certeza. Quer tirar dúvidas sobre o conteúdo inicial? A gente já tem aqui no canal 4 horas de gameplay em um único vídeo, em 4K, 60 FPS, caramba, 4. Coisa mais linda pra você já ir tirando as suas conclusões antes mesmo de gastar, beleza? Tire suas conclusões por conta. Se gostar do que ver, manda bala. Compra, né, que é como eu falei, eu gostei bastante, tô gostando bastante. Tenho minhas ressalvas e algumas que eu nem pude comentar aqui, mas num todo eu gostei bastante. Na minha cabeça, eu achei que eu não ia gostar nem um pouco, porque a gente teve, assim, as imagens, né, que a Ubisoft soltou, tipo, foi meio que um tiro no pé, mano, mostrando aquele lobisomem, aquelas coisas. A gente já pensa, putz, mano, isso aí vai, puta caramba, mano, é um monte de, ih, rapaz. Principalmente um cara como eu que gosta mais do negócio pé no chão, né? Mas não, caras, não. Todas as explicações que foram dadas, eu aceitei, tá? Eu, Kalil, você não é obrigado a aceitar, mas eu aceitei, de boa. Alguns eventos, algumas coisas místicas, vamos assim dizer, que existem ali, é pulável, tá? Se você não quiser fazer, você não faz, mas se você fizer, você vai ser muito bem recompensado, vai por mim, tá? Mas é opcional. Então, assim, eu gostei, né, e gostei da maneira com que a Ubisoft aproveitou algumas coisas, né, que existem na Irlanda pra trazer um negócio específico lá que vocês vão ver no final, entendeu? E eu gostei disso, porque era uma dúvida que eu sempre tinha na história da Irlanda, era algo que eu sempre tinha dúvida. Pô, isso aí existia mesmo? Como é que era? E aí a Ubisoft colocou um jeitinho ali de explicar na lore de Assassin's Creed como que o negócio funciona e ficou legal. Ficou legal, na minha opinião, ficou bem legal. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião depois que você jogar. Volta nesse vídeo, comenta aqui, fala, pô, Kalil, era isso que você estava falando? Pô, gostei ou não, Kalil, não gostei, achei nada a ver, que a gente vai debatendo aqui nos comentários, vai ser muito interessante, tá? Mais uma vez, muito obrigado a Mentors Guild e também a Ubisoft Brasil por ter, né, me proporcionado essa experiência em antecipado e eu pude com isso, poder, pronto, pude com isso, né, fazer todo o meu conteúdo pra essa galera sensacional que acompanha aqui. Então, muito obrigado por isso mesmo. E a você que está aqui ouvindo a minha opinião, eu sei que não vale de muito, mas se você está aqui eu já estou feliz pra caramba. Muito obrigado. Galera, é isso, não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra poder participar dos sorteios exclusivos que acontecem lá. E, claro, fica coladinho nos nossos bastidores, os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e sim, Ele quer. Valeu! Valeu!